Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vamos simplificar isso aqui, não precisa disso aqui tudo, não precisa. Até mesmo porque eu descobri que se o telescópio ficar com 100% de linha de visão, ou acho que se eu não me engano mais de 70%, o duplicante que está operando sempre vai ter queimaduras, tá? Então não vale a pena porque ele vai conseguir fazer a pesquisa durante, sei lá, 50 segundos e depois vai pegar queimadura solar e vai voltar só depois do ciclo e meio. Então não faz sentido você ter 100% de linha de visão, tá? Aí eu descobri um esqueminha pra você conseguir fazer a pesquisa incessante até que as portas se fechem por... Pela chuva de meteoro, né? Deixa eu ver aqui, o que eu tô procurando... É isso aqui que eu quero, aí. Isso. Aí, beleza. O que acontece? Você não precisa de 100% de linha de visão. Qualquer linha de visão que você tiver, você vai fazer a pesquisa. Vai ser um pouco mais lento? Vai. Entendeu? Mas você vai conseguir fazer a pesquisa. Então eu desenvolvi esse esqueminha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar duas antenas só pra... Colocar aqui assim, ó. Nessa altura tá bom. Aí você coloca duas anteninhas, tá? Elas vão ficar com zero, tá? De linha de visão. Elas vão ter zero. Mas já já vocês vão entender por que que não faz diferença. Vamos deletar tudo isso. Tudo isso aqui. Isso. Aí aqui eu vou construir outra... Outra fiada de bloco. Ah, é. Deixa eu dar um recado pra vocês. O grupo lá do... Do WhatsApp tá bombando, tá? Quem quiser entrar, o link tá aí na descrição. Fica à vontade. O que mais? O Discord já tá funcionando, tá? O link do WhatsApp é pra quem não tem Discord, né? Pra o pessoal conversar lá, tá bombando. Todo dia o pessoal posta coisa lá. Troca ideia. Vai lá que tá todo mundo convidado. O link tá aí na descrição. E o Discord também. Já tá funcionando, tá? Eu fico praticamente o dia inteiro online no Discord. Se quiser, é só chegar lá e falar comigo. Normalmente eu tô ausente, né? Mas se falar comigo eu respondo. Beleza? Pecado os dados. Telescópio. E aí você fecha o telescópio com o bloco reforçado. Só a parte de cima dele. Assim. E aí aqui vai mais escada. Não, aqui não... É, preciso ir até lá em cima pra construir as portas. Dois escadas pra lá. Dois escadas pra lá. Dois escadas pra lá. E aí depois que eu montei um esqueminha. Ficou até que meio complicado. Aí eu descobri que não adianta nada. Porque o duplicante sempre pegava queimadura solar. Tá? Fiquei lá testando lá no... No... No modo caixa de areia. Lá fiquei testando, testando. Perdi um tempão. Pra descobrir que não adianta nada. Aí eu coloco aqui duas portas assim, ó. Pra segurar a chuva de meteoro. Vou dar uma prioridade nisso aqui. Ninguém quer trabalhar. E aqui o esquema permanece o mesmo. Passa os cabos aqui. Por aqui. Acho que ali não consegue chegar, né? Preciso de mais uma escada. Esse aqui ele consegue. Por que que eu passei os cabos por aqui e não passei pelo meio? Porque aqui eles não vão conseguir alcançar. Eles não alcançam essa parte aqui. E agora a parte da energia. Mesma coisa. Sobe aqui. Sobe aqui. A gente tá caindo meteoro. Fazer o que, né? E... Fecha. Tira essas tranqueiras tudo aqui. Esses satélites aqui também pode se construir. Vou tomar uns meteoros no coco aí, né? Por que que eu coloquei os dois detectores aqui embaixo? Se eles vão ficar com zero de visão? Porque não importa. Tá? Quando eles têm zero por cento de visão, eles têm a chance de detectar a chuva de meteoro entre 1 e 200 segundos. Eita, tá pegando aqui no... Mostrae logo isso aí, meu filho. Entre 1 e 200 segundos. É... E com 2, a sua chance de conseguir detectar a chuva de meteoro antes que ela ocorre é alta. Ih, tem alguém parado aqui. Aí, beleza. Ela contém. Se um detectar, o outro detecta. Entendeu? Então, talvez eles vão mudar isso mais pra frente. Mas, por enquanto, você tem a chance entre... Entre 1... Deixa eu cancelar aqui os reparos. É, desativar auto-reparo. Desativar... Já tem uma tecla de atalho pra isso. Mas, infelizmente, ainda não tem. Aí. Boa. Constrói aí. E aí, é... Descobri que não adianta você ter a linha de visão de 100%. Porque o seu duplicante sempre vai se queimar. E você sempre vai perder 1 turno e meio até ele se recuperar pra voltar aqui em cima. Uma escadinha aqui. Uma aqui. Que aí eu consigo fazer limpezas aqui. Aí, beleza. E com isso a gente finaliza... Aqui a parte do... Ah, tá. Faltou o tubo de... Que leva... É... Cadê? Tubos... Tubos... O salito. Boa. E aqui eles... Match bronca. E agora... Enfim, podemos começar aí o nosso... Nossa... Nossa estação de lançamento, né? Pra... Enfim, aí a gente colocar esses... Enfim, a gente colocar esses foguetes pra subir, né? Vamos ver se estão construindo aqui. Coloquei prioridade nova e eles vão fazer tudo o que tem pra fazer ali. É... Ah, tá. Faltou uma porta não aqui, né? Vai eu fazendo besteira já. Acabou automatizado. Desconstruir. Desconstruir aqui. Obrigado. Faltou a portinha não aqui. Beleza. Beleza. O que vai ser... A nossa área de ação aqui. Eu acho que se eu pegar... Colocar bloco de absalito aqui, né? Porque o foguete, todo mundo sabe que esquenta, que é uma beleza. O lançamento dele. Vamos puxar aqui 4 de altura. Acho que aqui nessa linha aqui tá bom. Acho que aqui tá bom. Quando eu cortar ali, essa água vai cair. Ela vai pra onde? Vai escorrer aqui e vai pingar. Pingar aqui. Vai sair aqui, né? Vai cair na minha água. Preciso trocar isso aqui pelo... Pelo encaixe. Ai caramba. Constrói aqui rápido, rápido. Ai... Tome dano de meteoro. Acho que eles tão acordando agora. Ah, é verdade. Nossa. Caramba, eu não consigo... Nossa, pegou certinho no... A duplicante nossa, né? A Ana. Ai. Tá, nóis. A Ana, ela vai ser a... A Elaine. Tá, já já eu troco. Deixa eu... Caramba, eu não vou construir isso aqui. Vou acabar... Subiu pra 45 graus. Já vou ter que desconstruir ele e construir de novo. Já tô até vendo. Cadê? Desconstruir aqui? Ainda não. Demora. Esse ambiente de... O frio aqui tá durando, né? Ela vai ser a Elaine. Deixa eu dar uma olhada aqui nos vitais. Cadê Ana? Vai ser a Elaine. Acho que é a Elaine Oliveira, não é? Deixa eu ver aqui rapidinho. É isso mesmo, Elaine Oliveira. Eita. Oliveira. Seja bem-vinda, Elaine. Atrasada, mas... Aí, ó. Ele já tá fazendo a pesquisa. Deixa eu colocar 9 aqui pra fazer a entrega do material aqui. Enquanto não tiver vidro aqui... Ah, tem vidro. Já tá valendo a pesquisa. Enquanto não entregar vidro aqui pra ele, tá? Ele não faz a pesquisa. Ele faz a pesquisa, mas não ganha ponto interestelar, né? De pesquisa interestelar. Ó, tá vendo? A visibilidade eu consigo deixar em 64%. Dessa maneira aqui, ó. E ele nunca pega queimadura solar. Ó, abaixou pra 27% porque... É... Tava fechada essa porta aqui, né? Mas assim que abrir aqui, ele volta. Ó lá. Aí, fica essa visibilidade aí. 64% é ótimo. É ótimo. E aí, ele vai finalizar todas as pesquisas. E eu destruí aqui ou não destruí? Vou colocar um adaptador aqui. Porque senão a água poluída vai... Eita! Eita! Camila é doidinha pra ir pro espaço, né Camila? Ó lá, pesquisa rapidão, ó. 64% é mais suficiente. Tudo construído. Aí, deu hora de dormir. Ele vai ter que ir a pé, né? Porque ninguém construiu aqui. Eita! Até chegar lá. Tá vendo que os tubos são... São importantes? Aí, então onde é que esses dois estão aí? Ah, tá. Eles não dormem nesse horário. Será que alguém construiu isso aqui rápido? Vamos continuar aqui com a parte de definir o nosso lançamento aqui do foguete. Eu vou pegar essa parte aqui. Eu preciso começar a armazenar esse gás natural. Vamos dar uma olhada como é que tá nossos outros gás natural. Acho que tem bastante ainda armazenado. Onde a outra dormiu? Ó, aqui tem... Mil quilos por bloco. Então o outro deve estar com 5 mil por bloco. Não. 2.800 quilos por bloco. Nesse aqui. A gente tem uma energia reserva aí. Bacana. Tá quebrando, meu. Como é que tá o sistema aqui de ar? Ah, tá aí um pouquinho de dióxido de carbono. O ideal era eu fechar essa parte aqui, né? Ó, começou a aquecer de novo, ó. Só que eu já tenho já um esquema já pra isso aqui. É que eu só tô querendo finalizar logo a parte do foguete. Porque senão é complicado, né? Pesquisa interestelar já tá rolando já. Já tá... Quantos pontos eu tenho? Eu tenho 4 pontos já de pesquisa. Vamos lá. Vamos que vamos. Sem enrolação. Aí o foguete, quando ele lança, ele tem uma altura de 10. A chama do foguete tem uma altura de 10. Se eu encostar o foguete aqui na parte de baixo aqui, ó. Ele atravessa, tá? Até mesmo o absalito, a temperatura vai aquecer uma distância de 10 abaixo dele. A turbina dele lança o calor a 10 quadrados de altura. Tá? Então, fora essa altura aqui, eu tenho que aumentar mais 10 pra começar com o foguete. Ali em cima tá tudo fechado, tá tudo fechado. Aí aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que limpar isso aqui primeiro, né? Antes de mais nada. Então, vamos começar aqui já. Vou utilizar essa escada aqui mesmo, que eu já tinha deixado no esquema. E vamos intercalar escadas. Aí. Fiz as escadinhas todas. Agora vamos ocupar pra escavar tudo isso aqui. Aqui, né? Cuidado pra não pôr pra escavar o absalito. Se escavar... Absalito não. Neutrônio. Caso colocar pra escavar, cancela. Nós vamos ficar tentando. Quando eles chegarem ali, a gente acerta o resto ali. Aí é que eles conseguem escavar tudo dessa maneira. E vamos fechar nessa reta aqui com o absalito, né? Pra parar de perder gases aí pro espaço. Tem um pouco absalito, tem que esperar sair. Mas por enquanto vamos ir fechando com... O bloco de abaixo demora muito pra construir. Pode ser rocha ígnea mesmo. Vou fechar aqui nessa reta aqui. Aí que eles tem que cavar também. Construíram ali embaixo. Só faltou ligar o tubo. Aí aqui não gasta nada, até que o tubo só encaixa. Hum... Tem que ser... Nossa, esqueci. Pera aí. Ai caramba. Tirar isso aqui tudo. Nossa, deu hora de dormir. Aí, boa garoto. Já desconstrói. Já pega o próximo. Mete bronca. E aqui agora é só encaixar. Assim que eu conseguir encaixar. Correto, né? Aí. Ah, deixa aí. Não precisa nem desconstruir. Beleza. Vamos voltar aqui. Aí vamos construir ali. E aí toda essa parte aqui. Eu vou isolar esse vácuo. Então eu preciso fazer mais escadas ainda. Para poder... Primeiro vamos pôr a parte do... Papel de fundo. Olha a Cheyenne mesmo. Então a gente tem que isolar todo esse... Esse vácuo. Pronto. Tá metendo bronca na princípio. Ele tá na metade já. Demorado mesmo. Até o tempo de eu construir o foguete. Ele... Ele fez todas as... Onde caiu isso aqui? Ah, tá. Cai daqui de cima. Tá certo. Alguém construiu o tubo? Construiu porque ele desceu já. Aí. Beleza. É... E agora. Eu vou aproveitar. E vou pôr para construir também o meu projeto aqui de resfriamento da água. Porque eu vou utilizar essa parte aqui. Que eu já tenho bastante água quente. É... Vou começar. Deixa eu ver. Vou começar isolando essa parte aqui. Até a parte da fumarola. Então aqui vai ter que ser bloco de absalito. Cadê? Eu tô sem absalito por enquanto. Quando eles escavarem só lá em cima. Mas aqui já dá para começar já a brincar. Aí vamos escavar aqui nessa altura. Aqui já é absalito. E a princípio... E a princípio... Essa altura aqui... Eu vou escavar de lá de cima para baixo. Então eu tenho que esperar fechar aqui para eu começar... A mexer nessa parte. Só que isso aqui tudo eu vou usar como um reservatório de água poluída gigante. Que eu vou utilizar para fazer o resfriamento da água. Como eu tenho bastante... É... Eu tenho bastante energia. Então eu tenho energia de sobra inclusive. Como é que tá aqui? Temos... Quase mil quilos aqui. O petróleo vai que vai. Eu também preciso começar a armazenar petróleo, né? Bastante petróleo ainda aqui. Depois eu vou ter que usar os reservatórios de petróleo para bombear a água. Eu preciso liberar lá em cima aquela... Aquela fumarola de vapor frio. Que ela tá aqui, ó. Com uma olhinha de vapor frio. Então já vamos começar a adentrar aqui ela aqui também. Vou precisar isolar. Aí começou a entrar aqui no... Caramba! Buscar aquela planta do frio ali. Liberar esse termo nulificador. Muita coisa para fazer. Quanto mais no late game você chega... Mais demorado fica para fazer as coisas. Aí beleza. A pesquisa interestelar lá vai que vai, né? Dormiu aí por quê? Não tá impossível alcançar a cama. Aí dormiu aí por quê ele quis. Aí já tá com 100% de maestria. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% e... Pessoalzinho bom de trabalho, viu? Gabriel agora vai ser engenheiro elétrico. Paulo Marcos. Pode ser... Agora não importa mais. Pode ser peão. Chefe. Agora o que vier vai ser... Camila Dias arquiteto, Bruno arquiteto sênior, aprendiz de arquiteto e agricultor. Qualquer coisa que vier agora eles estão pegando. Aí beleza. Põe para construir ali. Aí aqui. Por enquanto. Preciso de uma escada. Deixa eu ver. Por enquanto. Preciso de uma escada aqui. Eu preciso abrir essa parte aqui também. Esse aqui vai demorar um pouquinho. Vou abrir aqui. Vou botar a pesquisa. 12. Aqui como eu vou mexer bastante. Deixa eu colocar aqui como... CTRL 3. Aí. E aqui vamos... Abrir com escadas novamente. Cadê? 1, 2, 3, 4... Saber de uma coisa. Pronto. Alô, play. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Escada. Pera ver se... Se não abre aqui essa brincadeira. Essa escada sai. E aqui vai ser o tanque. Essa escada sai. Essa escada sai. Aí, beleza. Vou descer aqui também. Mas já vamos começar já. Até aqui tá bom. Ok, vamos abrir tudo. E aí quando eu fechar esse tanque aqui. Eu posso começar a mandar essa água quente aqui pra dentro. Porque eu tenho ótimos planos pra ela. Vou gastar um pouquinho desse hidrogênio aqui. Olha o tanto de dióxido de carbono que já tem aqui embaixo. Já já essa fumarola vai ficar... Vai entrar aí sobre pressão. Porque esse coitadinho aqui não tá dando conta não. Beleza. Como é que tá aqui? Ih, tá começando aí a água. Tá acabando. Como é que tá a temperatura dessa água? 2 graus. Vai, voltou a resfriar de novo. Tá derretendo lá, né? Vai derretendo, vai. Vai puxando a água. Isso mesmo. Tá derretendo tudo aqui. Não tem problema não. Essa água, ela vai ficar na parte de cima aqui. Então essa bomba aqui vai demorar muito pra puxar o tanto de pacu que eu tenho aqui. E de ovo de pacu. Na minha água limpinha, limpinha. Tá diminuindo a quantidade de germes da água. Em vez de aumentar, tá diminuindo. E aqui embaixo tá quanto? Tá diminuindo a quantidade de germes. Chegou mais um duplicante. Vamos ver. O último passageiro. Não, não e não. Cheguei muito perto de conseguir maestria. Quem era? Era o J. Pedro. Tá quase. Camila e a Suelen também. Parece que as duas vão ser as próximas astronautas. Beleza. Pesquisando. Enquanto ele pesquisa lá, vamos focar aqui na parte do... Dessa água aqui que já já começa a acabar lá. Então deixa ele pesquisando lá. Vamos focar aqui. Todo mundo aqui. Poderia abrir aqui? Não, não poderia. Eles descem por aqui. Consegui alcançar aqui. Produção de hidrogênio e o Taktar. Aí já tem o Absalito de novo. Olha que miséria de Absalito. Trabalhar, meu povo. E o Gabriel acabou de liberar nossa pesquisa básica aí de foguetes, né? Então agora nós temos o motor, né? O petróleo, o tanque de combustível, o compartimento de carga e a cápsula de comando. Beleza? Já liberamos aí a parte dos foguetes. Agora é só finalizar a parte aqui de onde a gente vai construir eles. Depois fazer toda a parte aqui da... Da saída aqui dos foguetes. Mas ainda vai demorar um pouco que eu preciso de todas as pesquisas. Eu não quero fazer um foguete básico, não. Eu já quero fazer um foguete avançado. Então até terminar tudo ali, ele ainda vai estar pesquisando provavelmente. Porque ainda são mais 40 pontos agora de pesquisa intermediária. E tá liberado o painel de foguetes. E eu vou finalizar o episódio aqui. E aí quando ele fizer... Terminarem aquelas... De limpar aquela área lá. E essa área aqui também. Aí eu começo a gravar o próximo vídeo. Pra não ficar enrolando muito. O importante é mostrar pra vocês aonde eu comecei... Eu comecei a mexer. Isso é o mais importante. Beleza? Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho